Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada eu peço que deixa muito like aí, deixa muito like em algum lugar aqui embaixo Enfim, estamos chegando aos 19 mil inscritos e se por acaso tu tá vendo esse vídeo e já passou de 19 mil Estamos chegando a 20 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força É Nerd Direct todo dia e tem outro tipo de vídeo também, se é um unboxing, se é um vídeo de opinião, é um vlog É um vídeo de eu jogando, alguns jogos jogável, enfim mano, só vem, só vem pra família Nunes que vocês não vão se arrepender Depois de toda essa enrolação, a gente tá com um rap do Yuno, do Black Glover, que eu tô louco que volte o anime mano Nossa senhora, meu Deus do céu, eu tô doidaço pra assistir mano, porque eu curto muito assistir os 170 episódios todos Todos, todos, não pulei um, não pulei um Enfim, o escolhido da mana é mais um rapzinho, o trapzinho do Taquero Prod 808 aí Ender Então vamos curtir, bora pra tela de react, não esquece de deixar o like e comentar se tu gosta de Black Glover mano Quero só ver aí qual o personagem favorito também mano, quero só ver Bom, vocês já viram que a gente tá na nossa tela de reactzera mano, mas não esquece, na moral, deixa muito like Se inscreve aí que ajuda demais, então bora lá Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição Olha esse beat mano Põe só um plebeu Muito talento, pouca idade, cê vai elevar uma cança É que você não é para, ainda não percebeu Meu irmão, rivalidade, o mundo vai ver agora Não se esqueça do que a gente prometeu Sonhos serão realidade, mas vê se não se afaba Porque quem vai se tornar o rei mago sou eu Fica quieto enquanto o Jeromizão Eu sei que todos aqui são tontos Ficaram com cara de trocha Caraca mano, muito mais velho Agora quem tá rindo Sinto Alvorecer Dourado O esquadrão mais brabo Agora quem tá rindo Eu tô jogando magia tipo vento Com meus amigos nem tão me interessa Se espalhar a fã De quem vem andar lá Doutor animal e cara de marrento Vocês tão falando e eu tô crescendo Você não me ganha Sou escolhido Sou escolhido Deixa o like gente, tá que era nóis mano Que coisa delícia Olha o quão longe a gente chegou Só tapa na cara de quem duvidou Mas é só o começo ainda não acabou Eu sou para o medo como o rei mago Eu já fui covarde mas eu cansei de chorar Toda se assegue as os meus sempre vou julgar Trabalhando duro pra quem olha se inspirar Seu nível não é páreo nem capitão vai ganhar Eu sou pítico e capitão e mesmo assim não vou parar Nem o príncipe e os elfos conseguem me controlar Me escolherão errado o reino pra atacar Se prepare Belgio e o Zepiro vem cantando Eles falam que é sorte e não é É mais que dom Eles falam que é sorte e não é É que eu me esforcei por isso sou bom Meu sonho nunca vai Perder pra gente da sua laia A maldade toda cai Porque esse cara já sabe como acaba Eu tô jogando magia tipo vento Os meus inimigos nem tão me entendendo Caralho mano Só isso pra dizer pra vocês Que delícia mano Nossa senhora Que coisa delícia mano Pelo amor de Deus Vamos aqui ó Canal são inscritos Já deixa o like O vídeo original vai tá aqui na descrição Daquero e 808 Ender Mano do céu Que coisa Adorei o beatzinho Adorei o escolhido da mana Mano eu sou fã né Eu sou fã de Black Glover Noelle e Asta Hashtag eu shipo eles aqui Do nada né Do nada o cara me manda isso O que que é o capitão Yami mano Então Enfim Aquele corte dimensional lá Nossa senhora Enfim Eu já fico assim ó O que que é o demônio do Como é que é Lieb Caraca O demônio do Altos spoilers aqui Enfim Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Porque eu vejo Algum rap Eu vejo alguma imagem de Black Glover Eu já fico hypando aqui Eu só acompanho o anime Antes que alguém fale Ah já aconteceu tal coisa Só acompanho o anime Enfim Trap mil De um a dez Um milhão Mano Eu adorei a batida Que batidinha Que fica na mente A gente quer cantar junto O escolhido da mana Taquero também Bota aquela voz E as vezes ele fala assim E vai que Mano Eu adoro essa mudança Assim de voz Essa tonalidade Essa mudança No meio da música também Sensacional Dez Nota dez Dez Um milhão Já perdi as contas Enfim E vem fazer parte da família Nunes Já deixa o like E comenta aqui Qual o teu personagem favorito De Black Glover O meu Você tem que dizer né mano O meu é o Asta O que será né mano O Asta É fudido mano Não tem nada Tá lá lutando Sem mana Assim Tá certo que ele tem um demônio Dentro dele Mas enfim Sem ele saber Ele vai lá Treinou o corpo E ele é foda mano Tá certo que ele grita Igual uma criança Porque talvez ele seja uma criança Mas enfim Enfim Se inscreve aí Deixa o seu like Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau